É o Pelé, número dezoito, cruzou bem na cara do gol, não deu pra Luquinha, tiro de meta e é só, o Renan quase que narra o escanteio, gostaram? É, achou que tá legal, o Renan... É, agora mais uma vez, olha, a bola levantada aqui dentro da área, que pena, que pena, hein, poderia ter entrado e empatado na partida, bola pela linha de fundo, tem gente caído do Roma, na área. E o Maqueiro, da esquerda, com a Camila de São Paulo, quase caiu, levou um tropicão, como diria, um tropicão, quase caiu. Sentiu. Sentiu o quê? Ah, ele sentiu a partida, viu, vai ter que ser levado de marca. O Maqueiro teve estiramento na perna esquerda. Estiramento na perna esquerda, olha lá. O Maqueiro sente, Gildo Alves, vai pros anais da história, o Maqueiro sente uma fisgada, Gildo. Claro, temperatura em queda, temperatura em queda, e o Maqueiro, sem aquecimento, poderia dar, aconteceu o que aconteceu. E com a Camila do São Paulo ainda, o São Paulo tá em baixa. É a fase. É a fase. Já tô aqui, já tô aqui com ele, o que foi, hein, Xim? Machado, tinha assistência na perna. Sentiu, Xim? Não vai dar pra continuar. Tá machucado, já. Tá aí, agora sim, agora uma baixa na equipe do PSTC, hein? O Maqueiro machucou, sentiu uma virilha. A 104 não escapa nada. O jogador acabou ajudando a tirar o Maqueiro.